Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todas, todos e todes. Começamos agora a segunda mesa do dia, do dia 14, do 11º Encontro do Direito de Filosofia Francesa, tema Vida, Arte e Pensamento. Me chamo Diego, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou fazer uma breve... Nessa tarde, na verdade, nós apresentaremos... Nós teremos as apresentações dos seguintes comunicadores, a Tássia Viana, o Tiago Aires, a Ágata Cavallari, o Gabriel Gouray e o Vinícius Xavier, todos nas comunicações sobre Jean-Paul Sartre. E sem mais delongas, faço uma apresentação rápida minha, é uma autodescrição rápida minha, para já passar para a fala da Tássia, que vai ser a primeira oradora. Sou um homem branco, cabelos grandes, barba uiva, olhos verdes, e passo, enfim, passo então a palavra para a Tássia, que vai começar agora a apresentação. Opa, perdão, Lucas, está aqui. Tássia, tu queres já consultar a tua apresentação, ou prefere que passe depois? Não, posso apresentar primeiro, e aí me apresentar, falar da comunicação, e depois pode deixar, não tem problema. Só lembrando ao pessoal que está assistindo, que a gente vai ter, mais adiante, nós teremos o link para a validação da presença, e na medida do possível, se quiserem enviar perguntas, enviem nos chats que a gente vai projetando aqui também, ao final das comunicações. Passo então a palavra para a Tássia, fique à vontade, Tássia, até mais. Obrigada, Diego. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Tássia Viana, eu sou macharelado em licenciatura em filosofia pela UF, e sou mestra e doutoranda também em filosofia pela UFRJ. E essa comunicação que eu vou apresentar agora é um pouco da pesquisa que eu venho realizando esse ano no doutorado, junto com o meu orientador, Paulo Tadei, que me ajudou bastante, então eu divido a responsabilidade com ele, para bem ou para mal. E essa pesquisa que eu vou apresentar, ela se centra em torno da recepção da fenomenologia pela filosofia francesa, sobretudo nos pensamentos de Sartre e Merleau-Ponty, e vai tratar de duas concepções da consciência, como translucidez e como opacidade. Então, para não demorar muito, eu vou iniciar. Então, entre translucidez e opacidade, considerações acerca da consciência de Sartre e Merleau-Ponty. Sartre encontra na fenomenologia russeliana uma forma de superar as filosofias da imanência que reduzem no mundo a um simples correlato da consciência, compreendendo a consciência como um puro ato que se transcende constantemente para além de si mesma, em vista de algo que ela não é, encontrando seu correlato radicalmente fora, sem permitir que nenhum interior se forme. Tal compreensão da consciência desaguaria em uma ontologia fenomenológica acerca do ser da realidade humana, do qual inevitavelmente derivam questões éticas. Se tudo na consciência está fora, não haveria nenhuma motivação anterior que predeterminaria sua ação. Toda motivação para a consciência seria a posterior. É sabido, no entanto, que Sartre não seguiria russel ao longo de todo o seu itinerário, afastando-se na medida em que esse direciona a sua fenomenologia a um idealismo fenomenológico transcendental. Sartre afirma que, cito diário, um fosso cada vez mais largo me separava de russel. Sua fenomenologia, no fundo, evoluía para o idealismo, coisa que eu não poderia admitir, em citação. Nessa virada transcendental, Russell reconduz-se em investigação para o domínio da consciência absoluta, revelando um novo campo a ser desbravado pela fenomenologia, atendo-se ao modo de constituição do ser intencional, tal como é revelado pela consciência. Sartre, por sua vez, recusa essa esfera de imanência da consciência, ocupando-se em perscrutar o em si transcendente, que é negado em vista do sentido que é a ele atribuir, rumo ao fenômeno de ser. Nesse mesmo ato, a consciência nega a si mesma, na medida em que esta não é aquilo rumo a que ela se transcende. Nesse sentido, todo ato de doação é também um ato de negação. Dessa tese fenomenológica, deriva-se uma tese ontológica acerca da consciência. A intencionalidade é a negação, e só pode sê-lo precisamente porque a consciência é nada de ser, transcendendo-se rumo ao ser no qual ela se funda, constituindo-se ao apreendê-lo. Esse nada de ser constitutivo da consciência, que a motiva a transcender-se para além de si mesma, é o que compreendemos como sentido intencional da translucidez. Precisamente por essa translucidez, a consciência não possui nada em seu interior, estando toda fora. Por não possuir nada que a motive, ela é radicalmente indeterminada, e, portanto, liberdade absoluta, condenada a se recriar continuamente, ex nihilo, a cada instante. E esse seria o segundo sentido de translucidez presente no pensamento sartreano. Encontramos ainda um terceiro sentido, que seria a propriedade de a consciência ser sempre consciente de si, o que seria considerado como uma condição necessária e suficiente para que a consciência, enquanto consciente de si, seja sempre consciente de algo que não é lá mesmo. Primeiro sentido. A consciência se encontra, portanto, em teor de criação continuada, ao negar constantemente a si própria, temporalmente, por uma sequência incessante de atos, negando de si o seu passado, no presente e rumo ao futuro. A consciência não é no tempo, ela é tempo, e é precisamente por ser tempo que ela está condenada a ser negação. Assim, o modo de ser do ato consciente é de ser temporal, sendo a origem do tempo, trazendo o tempo ao mundo, ao constituí-lo como correlato ao seu modo de ser. Essa intuição acerca de uma temporalidade originária provinda da consciência é recuperada da fenomenologia russeliana. Ainda em suas investigações lógicas, Rousseau já compreende que o ato intencional constitui o objeto como o mesmo idêntico que perdura no tempo. No entanto, Sartre crê que Rousseau não haveria levado a sua fenomenologia às últimas consequências, pois na medida em que esse realiza o retorno à esfera de imanência da consciência, a consciência estaria impedida de transcender-se rumo ao passado, ao futuro, ou para além de si mesmo. Rousseau, por sua vez, nos mostra, ainda anteriormente, a sua virada transcendental, em suas lições para a consciência interna do tempo, que todo ato de consciência possui uma gênese, sendo ele próprio componente integrante do fluxo da consciência, que seria, por sua vez, pré-temporal, por ser origem do tempo. No parágrafo 34 das suas lições, Rousseau nos apresenta três níveis distintos de temporalidade, como Zahravi afirma, e agora eu cito Zahravi, Rousseau distingue três diferentes camadas da temporalidade, tempo objetivo dos objetos aparecentes, o tempo dos atos, subjetivo, imanente ou pré-empílico, e o fluxo da consciência tempo-constitutiva, absoluto e pré-fenomenal. Fim de citação. Assim, todo ato, na medida em que passa, retorna ao fluxo, modificando cada vivência atual com um índice de modificação retencional, perdendo seu teor de atualidade ao realizar um recuo temporal, distanciando-se cada vez mais do ponto agora. Para Rousseau, o ato seria apenas um momento do fluxo temporal. Esse fluxo guardaria consigo o substrato de todas as vivências passadas, nele retidas, bem como todas as nossas projeções futuras que acompanham cada momento agora e retornam para o fluxo como proteções passadas, acompanhando cada agora passado e inatual. Esse fluxo, para Rousseau, seria o campo de passividade da consciência em que se realizariam a síntese originária da consciência-tempo, que constitui o objeto como idêntico que perdura, para além da multiplicidade dos momentos agora, bem como as sínteses associativas que organizam a matéria sensível, conteúdo ético, que é temporalmente informado. Ademais, para Sartre, se tudo na consciência está em ato. Desse modo, o ato seria já o próprio fluxo temporalizante, na medida em que a consciência seria sempre ativa, compreendida como este transcender-se em direção ao mundo. No entanto, isso parece nos levar a uma aporia inevitável. Se a consciência está toda fora e não comportaria nenhuma instância de interioridade, onde permaneceriam as retenções das vivências após o decurso do ato. Dito de outro modo, o que acontece ao ato como ele passa, bem como aos seus correlatos retencionalmente modificados. Merleau-Ponty parece ter se dado conta da aporia inevitável que recairia sobre o pensamento de Sartre, que inviabilizaria a própria compreensão da consciência. A seu ver, seria necessário haver certa opacidade na translucidez da consciência concernente às sedimentações das vivências passadas que atuam na doação de sentido atual, permanecendo no fluxo após o decurso do ato. Essa opacidade relativa às retenções diria respeito ao nível mais básico da consciência naquilo que torna possível que toda doação se realize, isto é, as sínteses passivas da consciência tempo. Para Merleau-Ponty, o teor de opacidade da consciência não seria incompatível com o teor de translucidez da consciência não seria incompatível com o teor de opacidade necessário à estrutura motivacional das retenções imanentes ao fluxo consciente, já presente na fenomenologia russeliana. Não somente, existem motivos perceptuais pertencentes ao próprio mundo que atravessam o sujeito pessoal e atuam como condições para a doação de sentido ativa, fornecendo já um esboço de mundo que direciona a doação. Esses motivos, por sua vez, seriam já conscientes, embora ainda não tematizados, e dizem respeito a uma intencionalidade básica, ainda que passiva, que está sempre em curso na vida consciente do sujeito. Nos termos de Merleau-Ponty, cito, a fenomenologia da percepção, existe um sentido autóctone do mundo que se constitui no comércio da nossa existência encarnada com ele, e que forma o solo de todas in rebund decisória. Fim de citação. Portanto, a doação de sentido ativa encontra-se fundada em uma intencionalidade originária e pré-pessoal, que nos forneceria, um, motivações inerentes à historicidade relativas às retenções já instituídas e permanentemente apropriadas, que seriam acatadas ou recusadas decisoriamente num ato posterior que os retoma. e dois, bem como motivos perceptuais fornecidos pelo próprio mundo inerentes ao próprio campo perceptual que já direciona a doação, na medida em que fornece um horizonte de sentido pré-delineado e compartilhado. A liberdade de acatar ou recusar essas motivações se fundaria nesta opacidade que atua conjuntamente com a translucidez da consciência, inserindo-a diretamente nesse mundo do qual ele participa, a opacidade na translucidez. Sartre, por outro lado, não nega que existam motivações que ajam sobre a consciência, mas não estaria em seu poder atuar como instâncias de pré-determinação. Estas seriam eleitas pela consciência para justificar as ações. Considerar um motivo anterior a qualquer ação para Sartre implicaria um movimento de apassivamento da consciência e nos faria retornar à ilusão da imanência na qual fomos libertos pela noção de intencionalidade, isto é, reinseriríamos na consciência conteúdos que não seriam compatíveis com sua compreensão ontológica. Sartre afirma que, cito serionada, é impossível designar em uma consciência outra motivação além de si mesmo. Caso contrário, seria necessário conceber a consciência na medida em que é efeito como não consciente de si. Seria o segundo sentido de transmissibilidade. Seria preciso que de algum modo fosse sem ser consciente de ser. Cairíamos na frequente mentira, terceiro sentido. Cairíamos na frequente ilusão que faz da consciência um semiconsciente ou passividade, mas a consciência é consciente de ponta a ponta. Só poderia, pois, ser limitada por si mesma. Fim de citação. Para Sartre, se compreendermos que há motivações imanentes, anularíamos não apenas o teor de translucidez da consciência, que a motiva a transcender-se para além de si, mas inseriríamos conteúdos não conscientes que anulariam seu teor de consciência de si, o que nos levaria a uma concepção de consciência inconsciente, o que seria uma contradição em termos e, portanto, inconcebível. Cito novamente, em suma, a partir do momento que renunciamos à hipótese dos conteúdos de consciência, deveríamos admitir que não existe motivo na consciência, existe sim para a consciência. Portanto, na medida em que o motivo é sempre para a consciência, ele permanece transcendente a ela, mas como tal, ele só adquire significação na medida em que esta lhe é conferida, portanto, ele perde sua eficácia. Cito, pelo fato de só poder surgir como aparição, o motivo se constitui a si mesmo como ineficaz. Fim de citação. No entanto, precisamos, de todo modo, conceder a Merleau-Ponty que existe sim certa opacidade que vem a par com a translucidez característica da consciência. Compreendemos que Merleau-Ponty conserva ainda certa concepção de translucidez, compreendida como uma intencionalidade que se transcende para além de si em relação direta e imediata com o mundo, ainda que para Sartre, esta se resuma a uma dimensão ativa da consciência, enquanto para Merleau-Ponty haveria não somente uma intencionalidade transversal, uma intencionalidade de ato, mas também uma intencionalidade longitudinal, um horizonte de pré-doação temporal. Permanece, ainda, um segundo sentido de translucidez que se faz presente em ambos os autores, uma consciência não posicional de si como uma condição necessária para que uma consciência seja consciente. Mas, Merleau-Ponty, por sua vez, concebe que, dois, essa consciência jamais poderia ser plenamente consciente de si, pois isso implicaria ser consciente de todas as suas motivações passivas. Então, existe uma opacidade na consciência para si mesma, sobre si mesmo. Ainda, três, podemos conceber que existe uma dimensão de opacidade presente na consciência relativa ao próprio modo de doação dos Gegenstandlichen, das pré-objetualidades, em sua própria concepção de se dar sempre de modo parcial, por perfilações ou por abixá. Então, uma doação sempre parcial revela sempre um perfil do objeto na medida em que outros se ocultam. Mas Sartre, por sua vez, compreenderia que essa opacidade não é da consciência, mas para a consciência. uma translucidez relativa à dimensão fática, que apresentaria uma certa resistência à doação de sentido. Então, tem uma opacidade da faticidade para Sartre, que é para a consciência, mas não da consciência. O que resultaria naquilo que o Sartre chama de coeficiente de adversidade relativa ao modo de ser do em si. Opacidade esta com a qual a consciência se relaciona e rumo ao qual ela se transcende, mas que ela não é. e é na medida em que o para si se transcende rumo ao mundo, em vista dos seus próprios projetos, projetando-o sempre em direção aos seus possíveis, de modo tal que o mundo se apresenta como mais ou menos adverso. Cito Sartre, nesse sentido, todo o meio é, ao mesmo tempo, favorável e adverso, mas nos limites do projeto fundamental realizado pelo surgimento do para si no mundo. Pensando a partir de uma fenomenologia dos atos aos moldes sartreanos, afirmamos que é somente ao para si que a dimensão fática se revela como favorável ou adversa, somente em vista do projeto da consciência de agir sobre o mundo que ele surge como mais ou menos adversos, que eles surgem como mais ou menos realizados. Nesse ato pelo qual a consciência visa fundar sua translucidez sobre a opacidade rumo ao qual ela se dirige. Então, nessa síntese irrealizável que a consciência é enquanto não sendo, a translucidez encontra a opacidade, tocando-se sem jamais fundir-se. Então, concluindo, em uma abordagem genética como a de Merleau-Ponty, conceberíamos que o mundo se mostraria já como favorável ou adverso em relação a mim, a partir da forma como o meu corpo se relaciona com ele, de modo que o corpo já seria ele próprio uma intencionalidade originária, ativa e passiva, que participa da constituição do mundo ao se relacionar ativamente com o dado fornecido pelo mundo, que é acatado passivamente, enquanto este fornece já um dado sensível pré-constituído que atua motivando a doação atual na gênese passiva da consciência. Assim, possuímos, então, duas concepções distintas de motivações, concebidas como motivações imanentes à consciência a partir de uma fenomenologia genética, como a de Merleau-Ponty, que se volta sobre a gênese da constituição da consciência e de motivações transcendentes, que seriam eleitas para a consciência em um nível pessoal de decisão. Merleau-Ponty, por sua vez, não discordaria... Eu estou concluindo. O último parágrafo, desculpa. Essas motivações de ordem pessoal tenham validade, mas apenas que estas estariam restritas aos níveis superiores da consciência que tornariam possíveis as doações ativas. Visto isso, encerramos essa comunicação com um questionamento. Uma fenomenologia dos atos é suficiente para dar conta de uma investigação adequada acerca da temporalidade consciente, bem como da relação com o nosso passado e com a nossa história? E concluo. Perfeito, perfeito. Excelentes contribuições. Várias perguntas depois já. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. A gente tem que ficar controlando o tempo aí e é difícil ter que cortar, né? Sem mais delongas, passo a palavra para o Tiago já, tá? Opa, perdão. Que já está aqui. apostos. Tiago, fique à vontade. Vocês me escutam direitinho? Sim. Tá. Tá bom. Só dar um controle do tempo aqui e eu começo. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Tiago. Eu sou professor aqui na rede estadual do Ceará. E vou passar diretamente aqui para algumas questões para como é que vai ser esse campo da minha fala. e para a gente poder aproveitar ao máximo possível esse nosso tempo aqui que a gente tem. Então, é o seguinte, gente. A minha fala eu intitulei como Aqui Ainda Nos Serve o Humanismo, apontamento sobre uma questão tipicamente francesa. Eu pensei nessa discussão e vou elaborar ela em três momentos, né? O primeiro momento seria mais uma... O que é que eu estou chamando de humanismo aqui? e também elaborar como dentro da tradição do pensamento francês se elabora uma crítica a esse pensamento humanista, que a gente poderia dizer uma espécie de humanismo clássico, tipicamente iluminista. Depois eu vou passar para uma análise a partir dessa primeira problemática do humanismo própria ao pensamento de Jean-Paul Sartre, né? Que seria, na verdade, como ele reivindica esse tema, mas ao mesmo tempo ele elabora à sua própria maneira, para que a gente possa, então, entender se as críticas que são feitas ao humanismo clássico também se aplicariam, de alguma forma, a esse humanismo sartreano, né? E o objetivo dessa minha fala não é meramente levantar um problema teórico que por si só tem a sua importância, né? Ou avaliar um momento da história da filosofia ocidental, especificamente do pensamento francês, que tem a sua importância por si só para a pesquisa, mas justamente tentar entender qual é a sua reverberação, qual seria a utilidade dessa discussão para a gente hoje em dia, porque a gente percebe, né, que se tem crescido uma discussão cada vez mais importante, cada vez mais invisível entre a história e o destino da filosofia no Brasil, de alguma forma, né, as reivindicações da filosofia brasileira, e nós temos tanto algumas vertentes que buscam apontar que uma filosofia brasileira teria como pressuposto uma fundamentação epistemológica de correntes de pensamento que teriam decorrência, que teriam origem no território brasileiro. A gente também tem uma outra corrente, que é uma corrente a qual eu me filio, que pensa que uma filosofia brasileira não é necessariamente uma que parte de aportes epistemológicos surgidos em território brasileiro, mas que busca pensar os problemas que a realidade social, política, econômica, cultural brasileira nos coloca, independente de onde viriam, né, decorreriam o referencial epistemológico. Então, aqui eu estou pensando na teoria crítica brasileira, em figuras como Paulo Arantes, em figuras como o Robespierre, entre outros, né. Então, na verdade, a minha objetiva é o seguinte, é pensar como o pensamento francês, ele enseja, ele inseta uma discussão sobre o humanismo e, a partir dessa discussão, tentar ver de que forma isso poderia nos servir enquanto pesquisadores em filosofia no Brasil nessa primeira, esses primeiros 20, 30 anos do século XXI. E aí, então, esse seria o movimento da minha fala, né, e eu passo agora a abordagem dos argumentos precisamente, né, eu estou com alguns pontos aqui para me auxiliar, não vou fazer uma leitura, mas eu vou seguir aqui alguns pontos que eu coloquei aqui para mim. Então, vamos lá. Esse problema, ele surge para mim, eu vou parafrasear um pouco o prefácio que o Michel Foucault escreve, As Palavras e as Coisas, né, quando ele afirma que esse livro teria nascido de um riso ao ler Borges, e essa minha fala, esse problema se colocou para mim recentemente, esse ano ainda, eu tenho uma pesquisa que está em desenvolvimento, a partir de um riso também que eu tive em relação à leitura de O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, porque me pareceu muito curioso quanto um texto como O Segundo Sexo, ele já nos parece tão distante e ao mesmo tempo para mim tão essencial, porque a linguagem reivindicada por um texto como aquele me parece, de alguma forma, ter perdido a sua, se não relevância, mas ao mesmo tempo a sua reivindicação, que o que se percebe ali é que Simone de Beauvoir parece estar, de alguma forma, reivindicando, a partir da sua análise da condição das mulheres, o avançar de uma luta que universalize a condição do homem, homem aqui entendido enquanto humanidade, visto que isso não se realizaria a partir da situação particular das mulheres, que as mulheres não estariam incluídas nessa generalidade que seria o homem, a humanidade. E aí isso me fez pensar, então, como se dar conta, como dar conta da problemática do humanismo e se não seria interessante para as nossas lutas reivindicá-lo. E se for, qual? E aí eu parto aqui rapidamente de um consenso, quando eu digo que o humanismo é uma questão tipicamente francesa, é porque nós temos uma discussão muito forte sobre o humanismo e o pensamento francês do século XX, quase que como um todo, com uma certa recorrência de 20 em 20 anos. Ali no final, após a guerra, a temática do humanismo surge, por alguns buscando de alguma forma desvalorizá-lo, outros reivindicá-lo, outros simplesmente transformá-lo. Depois, nos anos 60, nós vamos ter mais uma vez uma querela francesa ali em torno da noção de humanismo com a hegemonia do pensamento estruturalista, e aí é nesse contexto que se enquadra todas as polêmicas em torno de as palavras e as coisas, do Michel Foucault, que eu já citei aqui. E depois a gente vai ter, inclusive, lá já nos anos 80, com o que se convencionou chamado de nouveau filosófico, com o texto lá sobre o pensamento de 68, mais uma vez, uma espécie de reivindicação do humanismo em oposição a um pensamento que seria anti-humanista. Então, essa questão do humanismo, ela é recorrente no pensamento francês do século XX, pelo menos. E aí eu vou me ater aqui justamente numa fala do Merleau-Ponty, de 51, chamado Homem à Diversidade, onde ele coloca, ele faz uma análise do que teria, a partir do século XX, tornado o humanismo clássico, que eu vou considerar aqui também liberal e burguês, como um humanismo de alguma forma limitado. Ele até usa uma expressão interessante, ele definia o humanismo sem vergonha, no sentido de sem pudor, e que partiria de um certo espiritualismo, como Merleau-Ponty afirma ter, que é uma condição de que a humanidade teria atributos específicos, uma natureza humana que teria atributos específicos, por exemplo, a busca pela verdade, a paixão pela justiça, e que essa, ele até brinca um pouco, afirmando que isso aí seriam características da natureza humana, tais quais as asas seriam a condição da natureza de outras espécies, ou a barbatana para outra. Então, esse humanismo clássico, ele teria essa pressuposição de uma essência do ser humano, e que isso aí é que ficou indefensável a partir do avançado das experiências do século XX. Ele elenca três experiências lá que eu não vou me ater, mas basicamente, a partir dessas experiências, é como se ele colocasse que a experiência da humanidade no século XX, ela passa pela experiência da humanidade enquanto contingência, no sentido de que a humanidade, ela passa a ter uma dificuldade de se reconhecer no desenrolar de seus próprios atos. Isso é interessante, me pareceu muito interessante ver isso no Berleau-Ponty, porque isso, de alguma forma, casa com a avaliação de uma série de obras literárias, de um certo espírito do tempo do Ocidente Europeu, do início do século XX europeu, que está presente, por exemplo, na literatura do Kafka, está presente até mesmo na literatura do Camus, e também em alguns dos primeiros textos do Sartre, nos primeiros textos literários do Sartre, a Náusea e os contos que estão no Muro. Inclusive, o conto em si, o Muro, eu acredito que seja exemplar para a gente caracterizar essa experiência que o Merleau-Ponty está descrevendo, porque, afinal de contas, o que é o Muro, se não uma ação que acaba por trazer consequências que não são completamente planejadas, que não são planejadas de maneira nenhuma pelo seu autor e que, portanto, se não reconhece, ele não se reconhece nessas consequências. seria preciso pensar o humanismo a partir desta constatação, o humanismo que o Merleau-Ponty coloca como se fosse um humanismo que considerasse agora que falasse do homem com uma certa sobriedade e que não evocasse mais essas vinculações quase que naturais e espontâneas à justiça e à verdade, mas que falasse do homem quanto o homem se faz. que toda vez que se falasse, eu vou fazer uma rápida citação aqui ao Merleau-Ponty, que agora só se fale do homem com pudor e sobriamente, que o espírito e o homem nunca são, transparecem no movimento pelo qual se faz gesto, o corpo se faz gesto, a linguagem obra e a coexistência verdade. É uma citação que está lá nesse texto que foi publicado no Signos. Então, é a partir disso que é esse humanismo de alguma forma que o Merleau-Ponty coloca como o único possível. E é aí que eu quero entrar na análise do Sartre. Porque o Sartre tem na sua trajetória, ele começa com a meditação que a fala da Tássia trouxe muito bem, que é uma meditação quase que de uma psicologia fenomenológica que vai se convertendo gradativamente numa ontologia fenomenológica em um ser e um nada. Só que aí, ainda que isso não estivesse ausente, esse debate com o humanismo não estivesse ausente na obra do Sartre, ele ganha uma certa preponderância a partir do embate do Sartre com os comunistas ali no final da Segunda Guerra Mundial. E é até interessante perceber isso que tem uma afirmação do Mesaros, do Istvan Mesaros, filósofo húngaro que tem um texto interessantíssimo sobre Sartre, de que o Sartre tem uma tendência a se apropriar de situações contingenciais e transformá-las em necessidade para a sua própria obra. E esse exemplo, para mim, ele é muito claro, porque se essa conferência, que inclusive o próprio Sartre vai recusar muitas vezes, ele impede a reimpressão dela pelo seu caráter contingencial, seu caráter vulgarizador do seu próprio pensamento, mas é interessante que a partir dessa tentativa de aproximação, que como Arlete Elkain coloca na introdução da obra, ele não tem fundamentação teórica, tem antes uma fundamentação política, ele acaba por trazer a dimensão do humanismo para dentro da sua obra de maneira muito visível. Então, ele vai se ocupando dessa questão cada vez mais e se torna, de alguma forma, uma espécie de temática central ao ponto de ele, quando publica a crítica da razão dialética, ele transformar a filosofia quase como numa antropologia, que ele quase sobrepõe os dois termos. Então, assim, e aí, de que humanismo é esse que Sartre fala? É importante lembrar que o humanismo do Sartre, ele recusa de partida a ideia de uma natureza humana, mas ele reconhece uma certa universalidade na condição humana, que seria uma espécie de alguns limites que não poderiam ser transportes, como a própria mortalidade, a necessidade do trabalho, a necessidade de alimentação e reprodução da sociedade, mas que as respostas que a humanidade daria é que seriam contingentes, tendo em vista que a tese fundamental desse humanismo seria justamente o que aparece lá naquela frase famosa de que a existência precede a essência, portanto, os seres humanos se definiriam pelas suas ações a partir da sua colocação no mundo e não por um conjunto pressuposto de predicados e de atributos. E a partir dessa noção desse humanismo Sartreano, ele vai desenvolvendo algumas consequências, por exemplo, que acabam que a gente pode compreender que a meditação do Sartre já se vincula a uma certa tensão dialética, essa é a minha hipótese, que ela se vincularia a uma tensão dialética em que ele tenta pensar o absoluto da condição humana que de alguma forma está descrito no ser e o nada, que é justamente o fato do ser humano, do homem, ser liberdade acima de tudo, então ele está sempre exposto a diversas possibilidades que não se impõem de imediato, mas que elas têm e ao mesmo tempo como um particular das respostas que a humanidade dá a cada uma dessas situações. Então se é sempre necessário para o homem criar a sua, fazer-se enquanto homem, pensando sempre em homem enquanto humanidade, fazer-se enquanto humanidade, o tipo de humanidade que será feita será sempre dependente do momento histórico. Então de alguma forma o humanismo que Sartre fala é o humanismo que está presente aí, de que a cada contingência histórica é colocada, a cada momento histórico o homem é obrigado, a humanidade é obrigada a se fazer enquanto algo, enquanto projeto. Só que o projeto que será levado a cabo por essa humanidade é que depende tanto da situação em que ela está e que vai ser sempre de alguma forma que vai se transformar à medida que o tempo avança. E aqui é interessante que quando questionado sobre se isso recairia, faria Sartre recair num certo relativismo, ele encontra alguns critérios que seriam ou ajudariam a não ficar nessa armadilha. E justamente o critério que ele encontra é a compreensão da autenticidade, ou seja, da condição humana enquanto liberdade, enquanto contingência. Então a cada nova solução desenvolvida pela humanidade, na sua história, o que se poderia avaliar se há aí uma construção que deve ser avaliada, conservada talvez, ou valorizada, é o grau de autenticidade que esta solução, que este projeto humano, ele aguenta, ele de alguma forma comporta dentro de si. E, portanto, o grau de liberdade que é possível no interior desse projeto. O grau de reconhecimento é a contingência da autenticidade enquanto liberdade. E aí, eu já estou aqui nos meus últimos minutinhos, eu vou tentar acelerar para chegar no final, é interessante pensar que se essa discussão toda parece muito distante de alguns problemas que se colocam como talvez os problemas mais lugentes de nosso tempo, então pensar aqui rapidamente na luta de emancipação das mulheres em suas configurações históricas, bem como das populações racializadas, se toda essa discussão do Sartre talvez pareça tão distante dessas questões, é interessante pensar que você tem, volta a Simone Beauvoir, mas também a France Fanon, que são autores que reivindicam explicitamente uma tradição sartreana, e esses autores encontram nessa perspectiva de humanismo, nessa perspectiva filosófica, a possibilidade de alimentar essas lutas que são tão urgentes para a gente. Então, rapidamente, aqui eu vou falar do Fanon, eu vou falar da Simone Beauvoir e do Fanon, mas vou me concentrar só para concluir minha fala que eu vi aqui que no meu time já estourou os 15 minutos. Então, por exemplo, o Fanon, ele faz uma questão muito interessante tanto em Pelinegras Máscaras Brancas, quanto em alguns de seus artigos sobre a guerra na Argélia, que estão lá naquele por uma revolução africana, e até mesmo nos Condenados da Terra, onde o Fanon coloca justamente que o importante seria emancipar o homem. Ele brinca um pouco com essa ideia, mas na perspectiva de que o que seria importante para a configuração histórica dos países que buscavam sua emancipação nacional na segunda metade do século XX, seriam construir civilizações que não só reivindicassem uma particularidade do que seria tipicamente africano. O Fanon não parece estar interessado tanto nisso, mas antes, a construção de uma sociedade que apresentasse um projeto próprio às configurações históricas da África, daquela África que se emancipava, que acolhesse no seu interior uma autenticidade da humanidade enquanto liberdade, ainda que suas formas históricas fossem a ser construídas. Então, me parece que talvez, tendo vistas nesse movimento, nessa leitura que Fanon faz de Sartre, seria interessante uma retomada da reivindicação de um universalismo das nossas lutas, só que, claro, o que seria preciso determinar seria a qualidade desse universalismo. Eu peço desculpas desde já pelo atropelo na fala, porque, como eu falei, eu não escrevi um texto totalmente articulado, foram mais pontos e o tempo acaba sendo sempre uma variante. Então, peço perdão se tiver estourado alguma coisa. Tem nada que pedir perdão, não. O tempo, às vezes, o atropelo é que produz falas ilusitadas, né? Tiago, obrigado. Questões que vão me surgindo aqui, eu acho que o pessoal também já está fazendo comentários, inclusive estimulamos que eu faça, não só comentários, mas também perguntas. Lembro também que a lista de presença já está disponível, então, quem quiser assinar, fique à vontade. Passo, então, a palavra à Agatha, à Cavallari. Agatha, fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Eu sou mestranda em filosofia pela USP, sou orientanda do professor Marcos Sacrini, dando continuidade à descrição. Eu sou uma mulher negra de olhos e cabelos castanhos. Essa apresentação é uma parte da minha pesquisa já feita e que eu estou dando continuidade agora na pós-graduação. E hoje, a minha comunicação se intitula a escuta musical em Sartre. Logo de início, gostaríamos de fazer algumas observações sobre a relação entre Jean Paul Sartre e a obra de arte. Embora nosso autor tenha escrito obras vastas sobre temas diversos, não podemos dizer que Sartre foi um teórico da arte. Suas reflexões estéticas, ainda que existentes, nunca foram expostas com o intuito de estabelecer um sistema fechado sobre o assunto. Mas, tal advertência não implica que falar sobre arte no interior do pensamento esticológico francês seja absurdo. Pelo contrário. Mesmo sem termos legado uma grande obra teórica sobre o tema estético, é inegável a preocupação de Sartre para com a arte ao longo de sua trajetória intelectual. Caminhos fecundos sobre o diante artístico são delineados desde o período primaveril dos escritos sartreanos. Isso se evidencia já em O Imaginário, livro de 1940. Ainda que trabalhada de um modo breve e inserida num contexto amplo, a questão estética requer o seu lugar no interior da compreensão sobre a irrealidade. Assim, sob este pequeno prisma, buscaremos apontar como a análise sartreana sobre objetos de nossas apreciações estéticas comporta importantes observações sobre a especificidade da fruição musical, sobretudo em contraste com a arte pictórica. O problema referente à obra de arte é abordado apenas nos momentos finais do Imaginário. Especificamente, Sartre delimita o recorte da temática estética na segunda parte do capismo conclusivo de sua psicologia fenomenológica da imaginação. Desse modo, com base na análise sobre as peculiaridades da consciência imaginante, nosso autor reconhece a necessidade de traçar considerações acerca do objeto artístico, uma vez que o mesmo está relacionado de forma íntima com a questão do imaginário. O norte da investigação sartreana é dado através de uma afirmação elementar, a saber, cito, que a obra de arte é um irreal. Fim de citação. Ora, enquanto uma criação imaginária, o objeto artístico insere-se na estrutura da irrealidade, ou seja, suas características espaçotemporais são próprias, incompatíveis com a constituição do real. Todavia, como aspecto distintivo, a obra de arte é um irreal que requer um análogo para se manifestar. De início, portanto, devemos compreender que, embora a constituição da obra de arte exija a relação ambivalente entre as dimensões reais e irreais, o representante real da imagem não se confunde com o objeto estético propriamente dito. Assim, antes de abordarmos a questão sobre a escuta musical, a qual enseja nossa apresentação, convém acompanharmos algumas observações importantes sobre a fruição estética expressas pelo autor no âmbito da pintura. O primeiro caso pictórico do qual Sartre se vale bem ilustra como a obra de arte constitui-se pela composição necessária na visão homogênea entre real e irreal. ao considerarmos o quadro de Carlos VIII, a tela objeto real é apenas o análogo material que permite a manifestação do objeto estético, ou seja, Carlos VIII. Podemos clarificar o que se diz ao conjecturarmos que o refiro do quadro está exposto em um lugar que começa a arder em chamas. Não é difícil antever que, com o alastrar do incêndio, tão logo o quadro começará a ser deteriorado pelo fogo. Ora, segundo a compreensão sartreana, nesse caso não será a imagem de Carlos VIII que terá queimado, mas tão somente o suporte material que possibilita sua manifestação. Na medida em que é um irreal, a figuração do monarca não se submete a quaisquer modificações do mundo que nos circunda. A imagem dá-se no augures, suscetível apenas a modificações irreais. Nesse sentido, podemos compreender por que a apreensão estética não pode ser efetuada pela percepção. Naturalmente, em se tratando de um caso de arte figurativa, está em questão a apreensão dos componentes visuais dispostos no quadro, tais como o resultado das pinceladas e a composição de cores expressas do pintor, as diferentes texturas e granulações e etc. De fato, todos esses elementos reais se fazem presentes no quadro. Mas mesmo se estivermos com os olhos direcionados para a tela com plena atenção dedicada aos detalhes das camadas reais da tinta ou para as próprias granulações do verniz, não seremos capazes de aprender de aprender o objeto que diríamos ser belo e acioso ou emocionante. Tal incapacidade não decorre do irreal estar escondido pelo quadro, mas sim por não poder ser desvelado pela consciência que percebe. Disso se segue a afirmação sacriana sobre o objeto de nossas apresentações estéticas aparecer tão somente no momento em que a consciência converte a captura do real pela natificação do mundo, ou seja, quando ela constitui-se como imaginante. Em outras palavras, o ato intencional que aprendi em realidade necessariamente exclui o ato que atenderia a parte material da obra. Não à toa, Sartre ressalta a pertinência de concebermos o quadro, cito, como uma coisa material visitada de quando em quando por um irreal, que é precisamente o objeto pintado. Fim de citação. No entanto, cumpre-se alientar que o filósofo francês não propõe a conclusão do mero contraste entre realidade e imaginar. De acordo com Panamara de Souza, antes, Sartre nos mostra como a obra de arte sustenta a relação tensa entre ambos elementos, sem que isso resulte na formação de uma mistura indiferenciada. mas isso não é tudo. Após tecer suas considerações sobre a maneira de existir da obra de arte, a partir do exemplo da figuração do monarca, Sartre nos mostra como as escolhas artísticas de Matisse são significativas para compreendermos o sentido do irreal no domínio estético. A relação entre a escolha dos materiais e o uso das cores no arranjo do artista francês demarcam que só podemos desfrutar verdadeiramente de tais elementos no domínio da irrealidade. O vermelho voluptuoso colocado na figuração de um tapete com características lanosas e em contraste com o verde disposto no papel de parede pintado no quadro só adquire seu sentido estético quando nos afastamos das satisfações sensoriais próprias ao real. Mas, além disso esses elementos expressam a criação imaginária do pintor num campo incompatível com a coerência de um conjunto construído no real. Cada retoque feito com o pincel foi dado em acordo com o todo irreal que é precisamente o objeto fluido. Nesse sentido cumpre notar que Sartre trabalha o tempo todo com uma noção de beleza que implica a apreensão da totalidade das partes ainda que sem pormenorizar o assunto e o imaginário. De todo modo com base no esclarecimento do filósofo francês sobre a apreensão estética vincular-se à assunção da atitude imaginante do espectador temos condições de compreender que Sartre a fruição estética ela é real mas não é apreendida por si mesma na medida em que produzida por uma cor real é apenas uma maneira de aprender o objeto irreal e longe de dirigir-se ao quadro real serve para construir através da tela real o objeto imaginário simplificação até o momento foi possível acompanharmos como o filósofo francês conceitua as peculiaridades da fruição estética a partir de elementos atrelados ao domínio pictórico de fato tanto o caso do retrato de Carlos oitavo quanto a obra de Matisse bem ilustram como objeto estético é aprendido no entanto quando nos debruçamos sobre a análise sartreana referente a arte que escapa das condições visuais e figurativas será que podemos encontrar alguma especificidade para os propósitos de Sartre bastaria apenas concentrar o assunto sobre o tipo existencial da obra de arte no campo da pintura ou teria a música algo a acrescentar acreditamos que ao nos determos no exame de Sartre sobre o caso musical podemos encontrar importantes contribuições acerca do problema e principalmente apontar como há um espaço profícuo para a elaboração dos aspectos distintivos da música no interior do pensamento sartreano isso posto cumpre analisarmos a seguinte situação a partir do desejo de ouvir a execução da sétima sinfonia de Beethoven decidimos ir a uma sala de conselhos dentre as requisições que acreditamos serem razoáveis para ouvirmos uma boa interpretação da obra temos preferência tanto por uma orquestra composta por músicos experientes quanto por um maestro que seja fiel a Beethoven por exemplo de todo modo tais critérios são motivados pelo nosso desejo de ouvir a obra com perfeição como se a própria sétima sinfonia estivesse diante de nós dando-se em pessoa mas afinal o que isso significa? ora certamente a confusão de Beethoven é uma coisa mas não é uma coisa qualquer ao ouvi-la não podemos dizer que esteja um objeto datado que possui uma existência concreta no tempo e no espaço se tivermos uma sala de concerto em São Paulo ou em Paris ouviremos a mesma sinfonia ainda que as interpretações sejam distintas e a qualidade da execução sofre as suas ações além disso a música se apresenta a reflexão como uma manifestação artística que bem evidencia como a fruição estética implica a apreensão do todo do irreal criado pelo artista a fim de que o sentido imbuído na obra de arte seja desvelado como a irrealidade que é assim todos nós podemos concordar que a música no caso a sinfonia é um objeto sintético um conjunto incapaz de existir apenas por suas notas isoladas ela existe por seus movimentos por seus conjuntos temáticos mas o aspecto que gostaríamos de colocar em realce que diz diretamente respeito a questão escolhida como título da nossa fala concerne as breves linhas postas na sequência no caminho documentativo de Sartre em que o autor examina como a obra betoveniana betoveniana é escutada em primeiro lugar o autor menciona como há pessoas que preferem fechar os olhos ao ouvirem a obra neste caso há um claro desinteresse pelo acontecimento visual e datado que acompanha a fruição musical na medida em que o abandono do sujeito aos sons puros que se sobressaram por outro lado Sartre aponta que há espectadores que mantêm o olhar fixo à orquestra ou mesmo às costas do maestro ora será que poderíamos apontar essa situação como um caso de fruição estética semelhante ao que buscamos enquadrar em relação à pintura em outros termos haveria aqui a sobreposição do olhar à imersão na escuta segundo o texto de Sartre ambas questões podem ser respondidas negativamente uma vez que mesmo na situação descrita aqueles que permanecem de olhos abertos não veem de fato aquilo que olha a orquestra a sala o maestro desaparecem no momento da fruição não à toa Sartre demarca como a contemplação musical tal como de uma arte dramática pode ser equiparada ao sonho no sentido da fascinação sentida durante o espetáculo em contraponto com o desencanto que constatamos com o pindar da apresentação assim a partir dessas poucas considerações Sartre nos mostra que a obra do compositor alemão dá-se em pessoa mas sob a forma da ausência à mercê de nosso alcance nesse sentido Sartre não deixa dúvidas sobre a constatação da música enquanto um objeto para o seu imaginário e na medida em que a composição musical é atestada como irreal faça necessário um suporte material que permita o seu aparecimento ora é razoável supor que se a sala se incendiar a orquestra cessará de tocar o mesmo acontece caso o maestro se veja obrigado a interromper a regência logo é forçoso admitir que a execução da sinfonia é seu próprio análogo posto que a execução funciona como representante que permite a música o objeto irreal exprimir-se no espaço e no tempo da realidade da sala de conserto portanto a arte musical tal como conceituada por Sartre sustenta como característica própria em sua apreensão se quisermos que os sons reais devam ser aprendidos como análogas da melodia e da harmonia em reais disso decorre a afirmação de nosso autor sobre a escuta musical implicar uma redução imaginante posto que a música não é ouvida realmente na materialidade que exprime e nas notas exercitadas no mundo que nos circunda mas sim no imaginário por fim estabelecido como último movimento de nossa fala gostaríamos de apontar como alguns desses aspectos sobre a escuta musical podem ser identificados em análise dentre os momentos que compõem a trama de Antoine Rocantin destacamos apenas um expresso nas linhas finais do livro antes de tomar o trem com destino a Paris o protagonista decide ir ao café de Bovim que costumava frequentar sobretudo para ouvir seu disco favorito trata-se de um velho ragtime intitulado Son of These Days nessa situação Rocantin observa que a música não pode ser capturada terminando rapidinho mesmo se o personagem decidisse levantar-se da cadeira do bar caminhar até o gramofone e partir o disco da canção ao meio ainda assim a música não seria atingida a música está para além da voz que implora a melodia e das notas de um violino ou de um piano que é spring dessa forma o protagonista chartreano reconhece que a escuta da canção jazzística é dada por meio de vibrações do ar que a revela a música é um irreal que está por trás dos sons reais e só pode ser aprendida como o irreal que é assim tanto no exemplo da sinfonia como no caso da canção e a náusea a escuta musical na medida em que ocorre no imaginário nos conduz para um outro tempo para um outro espaço que escapa a fragilidade e a desordem nausiantes constitutivas do real peço desculpas dos atropelamentos também mas a questão do tempo é sempre uma questão tanto no tocar quanto no ouvir música mas também na fala queria dizer que é sempre triste ouvir o fim dar de uma fala sobre música a gente sempre fica querendo mais oi, perdão eu sou suspeita para falar o contrário Agatha obrigado de novo aqui várias questões estão aparecendo aqui nos comentários também a gente vai deixar para o final e a gente vai mobilizando depois obrigado tá sem mais delongas então de novo passa a palavra para o Gabriel ou chama o Gabriel para cá não sei se ele já se encontra no recinto está aqui olá boa tarde Gabriel a gente já se viu acho que aqui pela UFSC não foi? foi sim foi no congresso internacional a gente apresentou numa mesma mesa isso, isso que legal que legal reencontrou colegas Gabriel fique à vontade vou marcar teu tempo aqui na medida do possível a gente vai te chamando tá bom? boa tarde eu queria agradecer então a oportunidade de participar dessa mesa agradecer a organização do evento e a possibilidade de rever os amigos aqui mesmo que virtualmente tem aqui o Vinícius a Tássia pena que o Fabrício não pôde vir também o Tiago eu acabei conhecendo ele aqui em Fortaleza só a Ágata que eu não conheço ainda pessoalmente e bom meu nome é Gabriel eu sou professor de filosofia na Universidade Estadual do Ceará na UES eu sou doutor em filosofia pela UFSCar Universidade Federal de São Carlos e o que eu vou apresentar aqui é uma distinção entre angústia e análise uma proposta de distinção entre a angústia e a análise levando como critério fundamental para essa distinção o tempo e aí mostrar que tanto a angústia como a análise são modos de colocar o sentido da existência em questão mas que são experiências ontológicas distintas e algo fundamental para diferenciar essas duas experiências ontológicas é a temporalidade e aí a relação que a temporalidade nessas duas experiências ontológicas distintas tem com a dissolução do sentido com a colocação do sentido em questão então e aí então parte então de duas obras distintas para pensar na angústia a descrição que o Sartre faz no Serio Nada e para pensar na náusea o romance do Sartre a náusea então vou passar aqui para a leitura do texto no item 5 do primeiro capítulo do Serio Nada a origem do nada Sartre explica que cotidianamente o sentido das ações concretas como a de se levantar ao som do despertador para ir até o trabalho é compreendido de modo passivo como esperas pelo real ou exigências do mundo desse modo aprendemos nossas possibilidades como se essas viessem de fora de nós mesmos e agissem em nosso lugar mas há uma experiência ontológica que evidencia justamente o contrário ou seja que devemos tomar uma decisão a partir de nossas próprias possibilidades para construir um sentido que não está dado mas em aberto no curso temporal de um projeto a ser realizado essa experiência ontológica é a angústia por outro lado no primeiro romance publicado por Sartre temos uma outra experiência ontológica a náusea que também mostra que não há sentidos já dados no mundo no entanto diferente da angústia a náusea não tem como correlato um sentido aberto no curso temporal das possibilidades do projeto mas uma total falta de perspectiva para constituir qualquer sentido então se por um lado o sentido na angústia é colocado em questão na abertura temporal do projeto a realizar e por outro a náusea elimina qualquer projeção futura de sentido a se realizar não podemos colocar a temporalidade como um critério fundamental para distinguir a angústia e a náusea se a hipótese estiver correta temos duas condutas que de modos distintos mostram que não há sentidos já dados no mundo a angústia que intensifica a temporalidade ao apontar para outros sentidos abertos no futuro e a náusea que anula que ao anular a perspectiva da temporalidade mostra a contingência fundamental da realidade humana então falar um pouco da angústia para depois falar da náusea no item 5 do primeiro capítulo da primeira parte do serionada em uma das várias caracterizações da angústia Sartre descreve como apreensão de si enquanto que existe como modo perpétuo de arrancamento do que se é fim da citação mas como é possível ser arrancamento daquilo que se é em um primeiro momento podemos compreender esse arrancamento de si como separação do passado não somos mais um passado de boas lembranças e decisões o exemplo concreto concreto de separação em relação ao passado é o do jogador que apesar de ter abandonado há muito tempo o vício se angustia diante da possibilidade de voltar a jogar no entanto essa separação não significa que há algo entre o passado e a consciência separando ambos não há coisa alguma riam separando a realidade humana do seu próprio passado já que o ser humano é seu próprio passado mas de que modo é possível que a realidade humana esteja separada de algo que ela é seu passado e como é possível que a realidade humana esteja separada de seu passado se não há coisa alguma riam que a separa do passado quando utilizo o pretérito para dizer que fui tal coisa no passado que estudei em tal escola não enuncio algo exterior ao meu próprio ser não enuncio algo exterior a mim mesmo sou aquele que estudou em tal escola e esse fato que diz respeito ao meu próprio ser ocorreu e não pode mais ser mudado no entanto o que fui aquele que estudou em tal escola sou como não sendo mais pois já terminei o ensino escolar e agora estou na faculdade ou para dar outro exemplo faz dez anos que não fumo sou aquele que fumava no passado assim apesar de sermos nosso passado o passado não era o prolongamento no presente caso contrário nosso ser passado não seria verdadeiramente passado não haveria separação ou distância do que somos que permite que o passado seja aprendido como passado se estamos separados do passado que não é mais isso ocorre não porque algo nos separa dele mas porque o não ser mais é o modo como somos o passado a distância de não ser que nos separa do passado não é algo entre nós o passado mas caracteriza o próprio ser da realidade humana como sendo o que não é a realidade humana é seu passado na maneira de não sê-lo não somos mais o passado que no entanto somos somos como não sendo mais não há coisa alguma ria nos separando do passado no entanto estamos deles separados por esse nada neã que constituiu o modo de sermos o passado como não sendo há nesse modo de ser o passado uma negação interna pois não me separo dele como permaneço exterior à minha esfera gráfica parafraseando aqui o Sartre mas sou esse passado do qual me separo como não sendo mais há assim aqui eu parafrasei o Sartre de novo uma inexatidão no ceticismo de origem heraclitana que enfatiza unicamente o não ser do passado é necessário que eu seja para não ser eu sou a maneira do era a negação interna que caracteriza o passado nos faz compreender que não estamos separados por alguma coisa de nosso passado porque somos a própria separação do que nós mesmos somos e esse arrancamento é apenas parte inseparável de uma estrutura maior que é também um arrancamento uma nadificação que se dá em direção ao futuro também estamos separados do futuro que no entanto somos somos nosso futuro como não sendo ainda e essa projeção para um futuro que somos no modo de não ser também se desvela na angústia como cito Sartre é precisamente a consciência de ser seu próprio futuro sobre o modo de não ser que nomearemos angústia fim de citação assim angústia em relação ao passado é indissociável da angústia em relação ao futuro não somos pura identificação com o passado de boas decisões que se prolongam no presente porque essas decisões podem ser abandonadas no futuro o que a angústia nos mostra é que justamente porque somos lançados na indeterminação futura não temos o solo seguro de um passado que como uma causalidade causalidade que agisse sobre nós de trás para frente garantisse que sempre nos comportaríamos do mesmo modo não há também um presente como uma plenitude positiva de ser que ofereceria uma determinação na qual pudéssemos nos apoiar pois o presente é a própria inter-relação entre passado passado que não é mais e o futuro que não é ainda o presente não se dá em si mesmo mas se apresenta na relação entre passado e futuro em o serionado o presente se dá na evanescência de não ser mais o passado e de não ser ainda o futuro que faz dele uma constante fuga do que foi para o que será assim na situação angustiante de poder voltar a fumar diante do cigarro que me oferece o presente se faz ou se mostra nessa inter-relação tensa de passado e futuro como esforço de manter a decisão passada em confronto com minha própria possibilidade de fumar esse cigarro que me oferece cigarro é inapreensível enquanto tal mas aparece com o sentido de cigarro na articulação com minha própria possibilidade futura de fumá-lo em confronto com meu projeto de ser si mesmo como aquele que parou de fumar assim o projeto que nos lança para o futuro que não é ainda constitui em contrapartida o sentido da situação presente com isso o sentido do mundo jamais é dado de uma vez por todas mas está sempre por se fazer na articulação com as possibilidades que constituem o sentido do nosso próprio projeto angústia se expressa na vertigem desse sentido temporalmente aberto nas possibilidades que nós mesmos somos e que deve ser constituído mudado ou renovado a partir de nossos próprios atos como lemos em um serionada abro aspas na angústia me aprendo ao mesmo tempo como totalmente livre e como não podendo evitar que o sentido do mundo vem de mim fim de citação essa exigência de dar nosso próprio sentido ao mundo é uma intensificação da temporalidade pois exacerba a compreensão de que o sentido está em processo de se constituir por nós mesmos na abertura de nossas próprias possibilidades futuras em que nos escolhemos na angústia os sentidos rotineiros ao serem colocados em suspensão não são aprendidos de modo passivo como algo que esperamos vir de fora mas como nossa própria possibilidade podemos ou não escrever ir encontrar Pedro dizer a verdade para Cláudia ou responder a Simón a suspensão dos sentidos passados que podem ser retomados ou abandonados é ao mesmo tempo colocar em suspensão a possibilidade de realizar sentidos no futuro posso ou não tomar determinadas atitudes abandonando ou retomando os sentidos constituídos no passado e construir novos sentidos então agora indo para a Náusea uma outra experiência então com a temporalidade e o sentido em Anáusea Antoine Rocantin protagonista do primeiro romance publicado por Sartre enfrenta não propriamente uma suspensão mas uma anulação dos sentidos rotineiros isso porque a suspensão implica a possibilidade de construir outros sentidos mas Rocantin perde esse horizonte de possibilidades Rocantin não consegue se conectar com os outros e dar sentido a si mesmo e ao mundo ao seu redor vive uma desarticulação de sentido que se expressa no profundo mal estar que dá título ao romance a Náusea para restituir o sentido perdido na Náusea Rocantin busca um vínculo temporal que como uma estrutura narrativa pudesse conectar o passado e o presente no entanto não é possível fazer essa conexão já que a personagem conclui com o passado não existe só existe um presente contingente que se arrasta sem passado e sem futuro como explica Damond Moutinho em Sartre Psicologia e Fenomenologia então cito o Damond a perda do passado em Anáusea conduz a ideia de não temporalidade das coisas e da consciência isso é trata-se de conduzir a perda da própria temporalidade a ausência de tempo fim de citação Rocantin afirma que a Náusea é ele mesmo é o próprio Rocantin que sem nenhum projeto nada abstrai das coisas e não pode constituir uma identidade ligada a um projeto a Náusea é o próprio nada rian de Rocantin não nada neã de um projeto como ao qual ele não é ainda mas um nada rian de dar significado às coisas um nada que é ausência de projeto uma nulidade e não uma nadificação e essa diferença entre nulidade e nadificação eu estou tirando da Eliane Paiva que é minha colega professora aqui da UES Rocantin mantém um tipo de futuro que vamos colocar aqui entre aspas pois nos momentos de Náusea a estrutura temporal articulada entre presente e passado e futuro é aniquilada esse futuro entre aspas é um tipo de espera que se expressa na frase tudo pode acontecer proferida por Rocantin porque não há um projeto as coisas são percebidas como podendo tornar-se qualquer coisa a cada instante que vai caracterizar aquilo que o Rocantin denomina metamorfose o Cantin não percebe mais as coisas como caminhando para uma finalidade mesmo que em suspensa indeterminada da qual o projeto fizesse parte não há aqui expectativa de que algo possa ou não ocorrer que permite dizer que o futuro é o que tem de ser na medida em que posso não ser o futuro na náusea não se relaciona com a expectativa de um projeto ou seja não é angústia mas é um arrastar-se indeterminado no meio das coisas Rocantin segue o transbordar para o qual as coisas o levam de forma gratuita sem finalidade assim compreender que o sentido das coisas é de si mesmo é não ter assim compreende que o sentido das coisas é de si mesmo é não ter sentido nenhum tudo e ele mesmo simplesmente está aí para nada para ria nesse contexto finalidade utilidade necessidade até a linguagem não passam de uma ilusão superficial que dissimula a contingência original da existência até mesmo os movimentos corporais perdem o sentido pois a consciência não posicional do corpo se faz na ação de correr para chegar a um lugar a ser alcançado pular um obstáculo a ser vencido escrever com as mãos uma tese a ser defendida ou lançar uma pedra para se ricochetear e é o momento da náusea em que o Roquentin ele tem o hábito de ricochetear pedras e ele para com esse gesto ele é cometido pela náusea e diz que sente uma espécie de náusea nas mãos e o próprio gesto corporal perde o sentido a perda da instrumentalidade dos objetos é inerente à perda do sentido do próprio corpo de Roquentin que se faz existir como uma mera presença incômoda e sem razão de ser os sentidos constituídos na linguagem na finalidade na utilidade na ação se dissolvem na desarticulação da náusea porque linguagem finalidade utilidade e ação só pode se fazer temporalmente o sentido só pode se constituir em um desenrolar temporal para que as coisas apareçam articuladas em um sentido e o próprio sujeito constitua uma identidade ou melhor uma ipseidade uma pessoalidade que é intrínseca articulação do mundo é preciso temporalidade a não temporalidade é dissolução do sujeito e das coisas sem temporalidade não há mais sujeito articulando objetos articulados segundo propósitos pragmáticos científicos afetivos artísticos etc mais precisamente o sujeito não é algo com sentido mas a própria articulação de sentido como esse articular é temporal Roquentin que perde a temporalidade não consegue articular o mundo em um sentido o que Roquentin perde não é um sentido específico que poderia dar a si próprio mas o próprio ato de dar sentido não é propriamente um eu o que Roquentin perde na náusea mas algo anterior e que torna possível a própria constituição de um eu a saber a própria estrutura ontológica temporal do sujeito perder a temporalidade não é simplesmente perder um eu mas perder o que torna possível haver um eu então concluindo em diário de uma guerra estranha Sartre diz que a compreensão existencial da nossa facticidade é a náusea e a apreensão existencial de nossa liberdade é a angústia podemos acrescentar que a náusea é a apreensão da contingência fática pela anulação da temporalidade temporalidade que poderia articular a contingência em um projeto por outro lado a angústia é a apreensão da liberdade pela intensificação da compreensão temporal de nós mesmos como projeto compreensão de que somos nossas próprias possibilidades enquanto a náusea anula o tempo a angústia intensifica o tempo a náusea mostra a ausência de sentido fundamental da contingência e a angústia nos deixa em suspenso na possibilidade de construir outros sentidos que estão em aberto e que dependem de nossa ação então terminando por um lado a gente tem a náusea onde você tem uma perda do sentido que é perda da temporalidade e por outro a angústia que é uma suspensão do sentido como intensificação da temporalidade e aí com essa leitura abre-se o problema da relação entre a náusea e a angústia e de como elas apesar de serem maneiras distintas de colocar o sentido do mundo em questão podem ser articuladas na estrutura ontológica de um mesmo para si problema que se relaciona também com a discussão sobre a continuidade ou ruptura entre a náusea e o ser e o nada e aponta também para o problema fenomenológico ontológico mais geral que é o da relação entre tempo e sentido é isso que eu tinha para dizer é sempre angustiante ter que cortar Gabriel mais uma vez obrigado eu acho que o professor Luciano já está mandando várias questões aqui para quem está no background aqui o pessoal já vai se preparando brincadeira professor eu passo eu passo Gabriel obrigado passo a palavra agora para o Vinícius sem mais delongas que pelo visto teremos um debate bastante bastante profundo aqui né fica a vontade Vinícius boa tarde está me ouvindo bem boa tarde a todos eu me chamo Vinícius atualmente sou pós-doutorando da Universidade Federal de São Paulo e queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando reencontrando algumas pessoas aí o Gabriel que eu já conhecia e conhecendo outros trabalhos muito interessantes e passando a minha apresentação eu dei o título de dois caminhos para se pensar a arte em Sartre a beleza entre a retração e a expansão antes de passar para a apresentação propriamente dita eu gostaria de fazer uma contextualização né essa apresentação é parte da minha tese de doutorado onde eu trabalhei a questão da beleza em Sartre e parti assim como a Agatha já falou da questão do imaginário né foi dali que eu parti e fui abordando e fui abordando outras questões passando pela questão da náusea também que é a literatura alguns textos de situações até chegar nas biografias no Saint-Gener e e por aí vai justamente no Saint-Gener eu me deparei com uma questão que o Sartre vai falar sobre as possibilidades da criação né abordando essa questão da criação o Sartre vai falar em dois tipos de unificação e em dois tipos de imaginação estética e essa reflexão ela vai corroborar com uma pequena reflexão que tem em outro texto um texto sobre um artista chamado Maçom texto de 48 também está naqueles textos de situações acho que é situações 4 em que ele vai falar que existem dois tipos de inspiração que podem mover a criação de um artista a partir do seu temperamento então o Sartre vai fazer uma divisão entre um movimento voltado para a expansão e um movimento voltado para a retração né e aí eu começo minha apresentação para Sartre um exemplo de artista retraído é Mallarmé enquanto seu oposto seria Rambo de sorte que os dois poderiam ser tomados como arquétipos de dois tipos de imaginação estética eu não vou me deter nesses artistas e vou falar mais sobre esses dois tipos de imaginação estética até porque o próprio Sartre ele não ele não fala tanto assim né dessa questão ele tem um livro sobre o Mallarmé mas no Saint-Gener ele não vai abordar não vai justificar tanto essa essa escolha o artista que toma o caminho da criação retraída persegue a unificação da obra a partir de estreitamentos e agrupamentos de determinações de limites e condensações dessa perspectiva o artista não se preocupa em mostrar com seu trabalho o caráter mais explosivo que se manifesta na existência pelo contrário seu intuito é fazer desse caráter cito Sartre um nada uma sombra a pura aparência sensível de unidades secretas com esse efeito ele inverte o movimento natural das coisas fim de citação disso não se deve concluir que uma obra retraída será uma obra absolutamente estática será apenas uma obra que se furtará aos transbordamentos característicos da existência em outras palavras uma tal obra tentará dissipar qualquer força expansiva através da passividade de movimentos que vão do exterior ao interior e que propõem por isso unidades estáveis e fechadas que tendem se doçar a estreitar as linhas sempre um pouco frouxas do real a dar um giro suplementar na manivela a supor a ordem entre objetos que não a tem fim de citação de tal maneira na concepção sartreana um artista é retraído em sua criação quando abdica do movimento de explosão buscando em seu lugar a condensação a reconstituição a reconstituição sintética a recomposição que visa cito o saco estreitar a multiplicidade até que os elementos se interpenetrem para fazer uma totalidade indivisível assim no caso da inspiração retraída é possível identificar certa avareza e certo medo da criação o que leva o artista a buscar uma organização uma delimitação ou mesmo um aprisionamento das formas isso implica ainda em uma tentativa de persuasão do público e de si mesmo de que cito Sartre as coisas são um absoluto um espaço uma sombra uma ordem conceitual e que a pluralidade é apenas um ar que a unidade confere a si própria o resultado aqui é que a realidade parece constrita a ordem imposta pela obra o que dá uma impressão de que o real seja capaz de encarnar as características de imobilidade e unidade expressadas pelo imaginário passando agora para a criação retraída da criação retraída para a criação expansiva o Sartre vai falar que se trata de um movimento que busca encarnar na obra através da força da diversidade uma unidade explosiva Sartre identifica na poesia de Rambaud justamente essa unidade de explosão uma vez que o poeta se recusa a dissimular a pluralidade das substâncias tentando ao invés disso oferecer ao leitor a presença da diversidade mesmo onde ela não está presente através da unidade de uma potência explosiva explosiva se torna assim a própria beleza ou melhor para utilizar o termo de André Breton a beleza se torna convulsiva como uma explosão que tenta se fixar em imagem beleza explosivamente fixa ou como está no francês explosante fixa desse modo diante de uma obra expansiva o ser humano se vê lançado encontra-se em movimento pois depende do seu movimento a unificação do diverso essa unificação porém não significa negação da pluralidade da existência mas o encontro com cito Sartre o instante abstrato que a paralisa que paralisa a pluralidade em uma beleza explosivamente fixa essa beleza explosiva é experimentada então como uma beleza violenta que louva os elementos descontínuos do mundo em consequência disso encarar uma obra desse tipo é encarar uma explosão que enquanto dura revela sentidos que estão para além de nós pois aqui cito Sartre ser é participar da furiosa maré pela qual o universo a cada instante conquista sobre o nada novas regiões de ser esta imagem dionisíaca nos dilata prazerosamente nos penetra com o sentimento de nossa potência ela extrai sua força de um orgulho imperial de uma generosidade que se arranca de si para explodir sua vida até a morte fim de citação quando falamos em unificação expansiva falamos portanto de uma criação artística que intenta revelar ao seu público algo sobre a realidade humana algo sobre sua maneira de ser transcendente que se encontra perpetuamente impossibilitada de coincidir consigo de tal modo a unidade dinâmica desse tipo de obra tende a romper com seus limites procurando produzir uma imagem transbordante isto é que não se deixe aprender pois visa despedaçar qualquer pretensão de identidade a partir disso eu tento estabelecer uma relação entre essa inspiração retraída e aquilo que o comentador francês Michel Sicard vai chamar de arte melancolia isto é obras que tendem a uma espécie de alienação da realidade que são criadas a partir de um sentimento de nostalgia com um olhar direcionado ao passado daquilo que já está delimitado completo aqui temos muito mais uma tendência à reprodução a mimeses ao aperfeiçoamento daquilo que se experimenta no real o que culmina numa espécie de culto ou deleite a fruição ao prazer descompromissado e reconfortante nesse tipo de arte é preponderante oferecer ao público uma imagem tranquilizadora do mundo transmitindo a impressão de que a realidade corresponde ao que se representa na obra ou seja enganando essa arte melancolia de inspiração retraída pode ser assimilada aos retratos do museu de Beauville em Anáusea ou ainda à pintura de Tiziano já que segundo Sartre o pintor italiano busca transmitir ao público uma imagem que encarna a ordem e reproduz as hierarquias sociais se a inspiração retraída se aproxima dessa arte melancolia a inspiração expansiva pode ser assimilada ao que Sicar nomeará arte inventio a saber uma arte que dá vazão a uma criação mais desprendida que visa encarnar em suas obras uma imagem capaz de revelar os movimentos da existência movimentos plenos de perturbação de reinvenção de explosão essa arte pode até ser figurativa mas jamais é tranquilizadora ou enganadora pois sabe que sua força está em mostrar um objeto que é imaginário e que não pode se passar pela realidade pois é essencialmente inexistente essa arte inventiva mesmo quando é figurativa se assume como uma representação que apresenta uma segunda vez assumindo plenamente a duplicação do mundo que acrescenta novas camadas de significação à realidade já existente assim o artista expansivo busca com sua criação apresentar um novo sentido uma visão do mundo que a situação real não nos permite constatar apesar dessa distinção entre retraído e expansivo melancólico e inventivo aquilo que se dá na experiência estética prática não é essa pureza analítica mas uma amálgama dessas expressões de tal modo para além dessas tendências que inspiram a criação para além do mundo teleológico de imagens estáveis e fechadas ou dessas imagens que encarnam a força explosiva da existência a arte se mostra como uma interpenetração entre elas gerando obras que podem pender para um lado e para o outro mas que quase nunca se definem como totalmente expansivas ou retraídas por fim eu queria anotar algo que está numa nota de rodapé do livro do Saint-Gener em que o Sartre vai fazer uma associação entre essa unificação retraída e expansiva com uma distinção da própria imaginação o Sartre vai utilizar os termos de imaginação de esquerda e imaginação de direita associando então uma imaginação de esquerda a essa criação expansiva e uma imaginação de direita a essa criação retraída e aí eu cito Sartre a imaginação de esquerda visa representar a unidade que o trabalho humano impõe a força a extinção já a imaginação de direita visa figurar o mundo inteiro no modelo de uma sociedade hierárquica desse ponto de vista podemos dizer com Sartre que a imaginação de direita é cúmplice de seu mestre isto é alimenta a ilusão o Sartre falando alimenta a ilusão de estar no centro de um belo cosmos totalmente feito e que a luta contra a angústia e que luta contra a angústia fornecendo provas estéticas da ordem universal fim de citação em contrapartida a imaginação de esquerda seria justamente uma explosão que contém em si a angústia e a ultrapassa através das imagens que formam é isso acho que eu não usei o tempo todo e finalizo aqui minha apresentação aguardando o dia eu que agradeço nossa sempre aprendendo bastante eu acho que eu não vou nem perguntar porque acho que Satrianes gostam de conversar nós temos bastante perguntas ali nos comentários eu vou acho que eu não sei como eu vou fazer da seguinte maneira eu vou começar por pessoa por apresentação e vou passando as perguntas por cada pessoa cada apresentação se for o caso de haver uma pergunta geral para todos a gente abre para todo mundo Vinícius obrigado foi muito legal agora vamos as questões deixa eu voltar aqui só um pouquinho opa tem a pergunta já do professor do professor Luciano Donizete eu acho que na verdade a primeira vai para a Tássia que está lá já no comecinho perdão deixa eu projetar aqui isso o professor fala Tássia parabéns você descreve a consciência em Satri como translúcida o que é certo para adultos que refletem há mais um tipo ou nível de consciência para Satri ele continua ou de modo explícito a criança é consciente qual é a seu ver o estatuto dessa consciência afetada de opacidade continuou aí afinal considere o caso das crianças que atravessam uma sala escura e adultos que ou são livres e responsáveis ou de má fé obrigado Luciano se vira aí meu você está sem áudio estão me ouvindo? agora sim obrigada Diego obrigada professor Luciano pela excelente questão e essa esse tema que eu trabalhei hoje atravessa um pouco uma conversa que a gente tem tido desde o seu colóquio sobre o problema da temporalidade no Sartre e eu acho que tudo isso é derivado dessa questão fundamental que foi exatamente o tema do colóquio que vocês fizeram sobre temporalidade e história era só esse comentário que eu queria fazer agora passando diretamente para a sua resposta o bom de ser a primeira é que a gente tem tempo para ir pensando né então eu já fui escrevendo aqui durante a apresentação dos outros mas então sobre essa questão que você fez dos modos de consciência e da opacidade da consciência eu penso que primeiro existe uma distinção entre o modo irrefletido que é a nossa relação primária com o mundo que é esse puro transcender e eu vejo esse modo de consciência como radicalmente translúcido agora existe uma possibilidade de uma opacidade na minha leitura que seria relativa à reflexão e aí a gente tem que fazer a distinção entre uma reflexão pura e uma reflexão impura ou cúmplice que seria basicamente essa consciência que posiciona a si mesma só que você pode posicioná-la descobrindo a sua estrutura primordial que aí seria uma reflexão pura e uma reflexão impura que seria essa tendência a você apreender a si mesmo objetivamente a partir de uma modificação nessa vivência passada que aí ela seria uma reflexão objetivante que ela apreende a sua vivência passada fixando-a objetivamente então fixando-a temporalmente também então nesse modo a reflexão impura teria uma tendência a se objetificar apreendendo-se como a um em si e por conseguinte com um certo teor de opacidade que é relativa à própria coisa só que essa opacidade teria que ser sustentada por uma consciência que é ela mesma translúcida e que modifica a sua vivência essa é a leitura que eu vejo então acho que os dois modos primordiais de consciência seriam esse o irrefletido que é o originário e o reflexivo que seria derivado seria um posicionamento desse modo irrefletido agora a segunda questão que você fez sobre o caso da criança isso aqui é um tema que você se ocupa bastante que eu acho que está no seu livro eu comecei a ler mas ainda não acabei mas o que eu posso te falar sobre o modo como eu vejo isso e aí eu penso por exemplo no caráter de ato tal como o Sartre vai falar na sua conferência de 47 consciência de si conhecimento de si que o conhecimento é um dos nossos modos de consciência ser um dos nossos modos de se relacionar com o mundo então no caso da criança penso que ela talvez aí é meramente especulativo interpretativo tá ela teria uma consciência que seria translúcida no sentido de uma pura transcendência mas no sentido da consciência de si não sei se uma criança teria uma consciência disciplina mas eu acho que ela teria esse modo de se relacionar com o mundo que talvez ainda não configurasse uma dimensão de conhecimento no sentido estrito então acho que a partir dessa distinção entre consciência e conhecimento a gente pode pensar que uma criança ainda nos seus primeiros anos de vida teria uma consciência que seria já assim translúcida mas eu não sei se ela seria totalmente consciente de si mesma acho que ela poderia ser consciente de si mesma mas sem que isso configurasse um modo de conhecimento então isso é o que eu teria para as considerações que eu teria sobre as suas perguntas que a consciência irrefletida ela é sempre translúcida mas a consciência reflexiva ela carrega uma certa opacidade relativa à reflexão impura mas na reflexão pura ela pode descobrir essa estrutura e recuperar a sua translucidez característica que é o seu modo originário espero ter respondido espero eu brincadeira Tássia obrigado infelizmente a gente vai ter um teto ali pelas respostas tem bastante questões a gente optou ali no chat privado para tentar fazer um fazer com que todo mundo falasse eu vou passar então a pergunta que o professor também fez para o Tiago seguindo a ordem vou projetar aqui vou ler e o Tiago fica à vontade para responder Tiago parabéns o humanismo é um fenômeno situado no debate entre Sartre e Melo Ponti que ficou no século passado ou essa chave de leitura da história é a seu ver ainda legítima de modo direto depois da fenomenologia haveria a filosofia fora do humanismo ou caberia ainda buscar noutro lugar que não em homens e mulheres o princípio da história aí eu aproveito e já faço uma pergunta junto com o professor que é a questão se a gente pode falar do humanismo melopontiano no sentido de que o melopontiano ele aponta já nos textos estadios nos textos sobre política também já é uma ideia de que é possível falar em sínteses tal como a Tássia já mencionou em sínteses passivas a gente podia falar de um humanismo que não é consciente um humanismo da passividade essa é a minha pergunta né a partir dessa relação que tu mesmo mobilizou entre o Sartre e o Melopontino né tá certo deixa eu me situar um pouco aqui a primeira parte da pergunta do professor Donizete se não estiver enganado né primeiramente muito obrigado professor Donizete você também Diego pelas perguntas eu acho que a gente isso faz parte do movimento do progresso do conhecimento né tensionamentos confrontações então assim acho que na primeira parte da pergunta o professor focou o professor Donizete focou muito nessa questão de uma legitimidade teórica né da proposta humanista seria um debate ultrapassado se valeria a pena ainda eu na verdade a hipótese que eu tentei articular e falo tentei porque realmente não sei se foi bem sucedido era justamente da validade ainda dessa hipótese na verdade nós temos vivido vivido os tempos que cada vez mais tem discutido questões como o transumanismo o pós-humanismo né essas questões que são que são bastante interessantes e que ocupam muito a o debate filosófico hoje em dia mas o eu particularmente acho bastante interessante a gente retomar esse debate sobre o humanismo mas aí a questão toda é como eu tinha colocado mais cedo a partir do Merleau-Ponty a questão é de que o humanismo a gente fala quando a gente fala de humanismo porque me parece muito claro que já ali em 51 que é na fala do Merleau-Ponty o homem a diversidade eu acho que tem a ver um pouco com a tua pergunta também Diego é isso né de que o que estaria cada vez mais claro é de que talvez a proposta do humanismo clássico mais uma vez eu definiria como um humanismo liberal burguês ele colocava toda a sua fé emancipatória toda a sua fé progressiva ou progressista na tomada consciente de ações do homem sobre si mesmo e sobre a sua realidade histórica então na verdade quando o Merleau-Ponty nomeia os três eixos lá que ele percebe que de alguma forma minaram a possibilidade desse humanismo que eu não tive tempo de falar mas seria justamente a experiência da consciência com a linguagem né do do que ele chama de espírito com o corpo né e dos atos com os valores políticos e históricos ele coloca muito bem a questão dessa que não é por uma certa tomada consciente consciente das rédeas de seu próprio destino que o homem que a humanidade garantiria a sua própria salvação mas que existiria uma certa passividade mesmo uma certa inércia na ação humana de modo que ela seria possível até a partir de um posicionamento que a gente caracterizaria como sei lá progressista emancipatório a humanidade ser conduzida a sua própria destruição bem como o contrário existiria a possibilidade a partir de uma de uma espécie de uma volta de uma dobra histórica em que a humanidade poderia ter se proposto um projeto profundamente danoso a si mesmo mas a partir desta dessa dessa inclinação ela produzir inercialmente inadvertidamente uma uma espécie de melhora civilizacional inadvertida e aí eu acredito que a partir da leitura desse texto que é um texto tardio do Merleau-Ponty ele é de 51 mas ele vai ser publicado no Signos que é o texto que está lá um ano antes menos de um ano antes do falecimento repentino do Merleau-Ponty ele coloca essa possibilidade o que eu acho curioso e talvez isso seja até uma coisa que possa ser pesquisada é uma coisa que me interessa muito essa desavença entre o Merleau-Ponty e o Sartre no campo da política e da história é uma coisa que possa ser pensada se a partir dessa colocação do Merleau-Ponty se o que sobra de projeto alternativo para a humanidade já que teoricamente se a humanidade não tem como exercer controle nenhum sobre seu próprio destino que pode ser um argumento que pode ser retirado dessa fala do Merleau-Ponty o que sobraria enquanto procedimento histórico para a humanidade enquanto que o Sartre aposta claramente na perspectiva ele acredita que o Sartre não é alieio ao inadvertido o que de outra forma o Hegel poderia chamar de astúcia da razão mas o Sartre ele tem também a perspectiva de que é importante tomar as redes do destino da humanidade tem um textinho tem aquele textinho muito que é um prefácio que ele escreve eu não vou lembrar em qual o volume do Situações está eu acredito que seja quatro que é o De Ratos e Homens e o Sartre fala sobre a necessidade de reconstruir o humano mas que essa reconstrução não pode ser por tentativa às cegas por tateamento ela tem que ser por princípios por um projeto colocado também parece que existe aí uma desavença política muito forte entre o Sartre e o Merleau-Ponty nessa perspectiva porque o Sartre acredita que é preciso se apropriar de um projeto coletivo de humanidade para se atuar em relação a ele claro que eu acredito que ele não seria tolo de achar que esse projeto se realizaria tal e qual planejado enquanto que o Merleau-Ponty nesse texto especificamente ele parece quase que reservar a humanidade um caminho de pura passividade a humanidade vai agir mas sempre o que será concretizado corre risco de ser um resultado inercial e não um resultado projetado então acho que ficaria nessa primeira parte aí na segunda pergunta na segunda parte respondendo a tua pergunta e a primeira parte da pergunta do professor Donizete na segunda parte da pergunta do professor Donizete que eu acho que é sobre o princípio que é essa que está em exposição então eu acredito que tal como esses autores definem o humanismo então muito mais como um conjunto de predicados o que eles colocam é que ele faz todo e qualquer fato que a gente examina ele só torna relevante porque ele ingressa na dimensão da hora da experiência humana então nesse sentido eu acredito que não tem como eu não vejo muito positivo eu não vejo como positivo o abandono de uma reflexão sobre a condição humana como a própria possibilidade de a gente refletir sobre a história então como princípio da história eu não vejo como positivo isso a questão é se entender e aí eu acredito que o Sartre faz um diálogo muito produtivo com Marx que esse ser humano não age no vazio ele não é um ser acocorado no espaço como diz o Marx mas ele é um conjunto de relações sociais políticas, culturais que são sintetizadas nesse homem histórico nessa humanidade histórica cada qual em sua particularidade mas tudo de alguma forma vinculado tendo em vista que a gente vive um período de capitalismo global então é pra mim o que nós precisamos é sim de uma filosofia que seja antropologia tal como o Sartre mas que tenha em vista que uma antropologia só é possível nos marcos que o Marx determinou a partir da crítica que ele faz ao Feuerbach eu iria por aí espero ter respondido uma resposta nunca é boa quando ela não gera perguntas então teria mais perguntas infelizmente gerou? gerou pergunta? gerou gerou passar pra Agatha próxima tem uma pergunta também do Luciano a gente vai seguindo a gente vai seguindo na deixa eu tirar aqui e colocar ela a gente vai seguindo na ordem aqui o professor Luciano pergunta o seguinte Agatha Agatha parabéns a obra de arte é o real na edificada onde ela seja um real todavia ela tem e exige seu análogo que será bem real então esse análogo é em si continua no caso da música as notas seriam coisas também os instrumentos musicais e a melodia o aspecto artístico pois se comparável ao sonho a música acaba com o último acorde se vira aí meu oi continua opa opa perdão continua continua pode-se generalizar essa tese o mundo acaba com o último homem do mesmo modo que a morte encerra a música de nossa vida a outro sentido do mundo que não a arte pergunta ele vamos lá pelo que eu pude identificar muito obrigada a senhora Nisete pelas perguntas pela pela escuta atenta da apresentação pelo que eu identifiquei as cinco perguntas e eu vou tentar respondê-las de modo breve e espero que espero que eu se dativo porém é possível de ser esgotado sobre a primeira questão eu acho que a gente pode falar de em si no sentido do som ser uma coisa percebida mas o som é executado pelo orquestra pelo gramofone enfim mas no imaginário pelo que eu lembre o Sartre não está trabalhando com essa terminologia para falar sobre a música então é mais no sentido mesmo dessa tensão entre real que sim seriam coisas em geral que escapam a espontaneidade do consciente imaginante e do objeto artístico que é propriamente o irreal então eu acho que esse em si tem que ser ponderado nesses termos que não estou usando no vocabulário no vocabulário do Sartre e a segunda questão na verdade eu acho que a melodia é um encadeamento de notas de notas justapostas no limite sendo os sons que se sucedem a questão a questão é que essa melodia ela não revela seu sentido estético se ela não for aprendida como irreal os sons eles funcionam como análogos no sentido de que soma onda mecânica se a gente quiser usar uma melodia nesse tipo que o Sartre não fala mas a apreensão estética mesmo ela só se dá no irreal então a melodia nesse sentido é aprendida como uma criação artística mas exige ainda essa passagem a atitude imaginante e por isso eu tentei pontuar como é preciso observar com calma essa especificidade da produção no caso da música que é um grande objeto de pesquisa na verdade nessa especificação da música e por exemplo sobre a pintura o Sartre vai comentar também como as cores que são elementos de materiais só adquirem esse sentido estético esse valor estético também no imaginário daí seria análogo a essa explicação a respeito da música a terceira questão sobre a relação com o sonho eu quis pontuar que há um gínero de fascinação que se dá nos dois casos a fascinação que a gente sente pelo irreal quando a gente sonha e a fascinação que há na contemplação estética no caso de uma apresentação musical ou teatral como o Sartre comenta também e aí nesse sentido essa fascinação é rompida quando a gente retoma o real que na verdade nunca é totalmente colocado de lado mas enfim com a volta à atitude realizante da consciência a gente sente esse desencanto porque no real há a contingência os acasos desagradáveis e no irreal há fatalidade a necessidade então acho que seria nesse sentido e tal como a professora Tanamara Souza também comenta num artigo que eu acho que vale a pena e eu pretendo falar um pouco mais sobre isso em algumas oportunidades mas o sonho parece ser um caso limite de criação imaginária porque a gente parece estar afastado fechado no irreal que na verdade não acontece porque é o corpo então também é uma análise que exige o maior cuidado e a música me parece ser um caso sim também de criação estética de um objeto artístico que exige o maior cuidado porque não é tão claro como essa tensão entre a dimensão real e o real se dá agora a quarta questão então que é sobre o homem e o encerramento da vida tal como a música o problema é que é um abismo entre a música e o real entre o real e o real e na música como eu comentei a necessidade há um aspecto fatal e no real a contingência não é à toa que o Sartre no final do imaginário mesmo nas últimas linhas ele vai dedicar a questão sobre a impossibilidade de assumir uma atitude estética diante da vida então isso teria que ser ponderado é muito próprio a análise feita em análise a expressão da análise o Rocantan querer justificar sobre a existência com base no paradigma da música mas no geral no imaginário quando o Sartre tem a oportunidade de tratar isso de forma teórica enfim no outro registro é impossível você por exemplo fazer da vida uma música você tomar uma atitude estética perdiante da vida porque a vida é um domínio da moral da percepção enfim que por natureza por excelência é distinto do domínio do ideal dos valores do belo está pensando no campo da questão estética então eu acho que seria isso que eu teria para responder nessas perguntas que eu identifiquei mas obrigada por elas Joaquim Torre digo mesmo o que disse antes uma resposta nunca é boa se não gera perguntas várias questões mas como todo fim de uma música a gente precisa passar para a próxima eu acho que agora seria no caso o Gabriel deixa eu só consultar aqui seria o Gabriel tem alguns comentários vou até passar aqui já para o Gabriel vou tirar aqui bora lá Gabriel tem alguns comentários sobre Deleuze sobre Rússio não sei se você deu uma olhada Gabriel quer se tentar responder a pergunta do Donizete sim eu olhei tem ali falas esquivas que comenta está um pouco difícil de ler na verdade diz o seguinte há uma exposição no colóquio Raymond Rússio em torno das sínteses temporais inacabadas do sensível a fenomenologia jamais se eleva acima de tais sínteses aí já comenta Deleuze roubou os conceitos de síntese passiva e a imanência do nosso querido Edmond Rússio não sei se isso se aplica a tua fala logo depois também tem uma pergunta uma pergunta um comentário a questão de sermos nosso passado foi muito bem apresentado pelo Gabriel ótimo o Sato faz a crítica à psicanálise mas nesse caso parece uma aproximação eu acho que nesse caso poderia tirar uma questão não sei se tu queres responder de qualquer forma tem a pergunta também do professor Luciano que ele fala o seguinte Gabriel parabéns a angústia e a náusea revelam nossa condição há nada que separa o para si de si mesmo esse niant nada absoluto certo e há nada de dinheiro e há nada de dinheiro em meu bolso esse rian nada disso aqui em particular de acordo como se relacionam essas instâncias de nada que parecem remeter do plano ontológico ao ontico do ser ao mundo pergunta ele no caso né da náusea a angústia tem que ver com a passagem desses planos de um ao outro queres que eu retome ou exponha algumas das questões eu vou tentar responder a pergunta do Donizete que ela é complexa eu não sei se eu sou capaz de responder mas de fato há uma relação inestrincável no Sartre entre o ontico e ontológico então quando a gente pensa no ontológico a gente pensa na própria estrutura do ser para si esse para si que é como não sendo mais seu passado que é o seu futuro como não sendo ainda que é a projeção das suas próprias possibilidades então ele tem um modo de ser nós temos um modo de ser para si que é diferente do modo de ser em si mas nós também carregamos um em si que é o nosso passado que não é mais e lidamos com essa facticidade que é o em si do próprio mundo enfim então aqui a gente está falando fazendo uma descrição ontológica mas ela é inseparável do plano ontico do plano ontico que para usar um termo heideggeriano a gente podia falar da nossa cotidianeidade usando os exemplos do Sartre fumar um cigarro se ver diante da possibilidade de jogar diante de uma mesa se eu sou viciado em jogo responder a Simon contar a verdade para a Cláudia então são exemplos mas todos esses exemplos comportam uma estrutura ontológica tanto que o Sartre inclusive quando ele fala da angústia descreve-se nosso modo de ser como projeção para nossas próprias possibilidades ele dá o exemplo de alguém que diante de uma mesa alguém viciado em jogo que se vê com a possibilidade de voltar a jogar diante de uma mesa e anular suas decisões colocar em questão suas decisões passadas então tem essa relação entre ontico e ontológico e o Sartre aí tem um problema na leitura do Serio Nada é que o Sartre utiliza nós traduzimos como Nada dois termos que são usados no Serio Nada o Neã e o Rian o Rian que é utilizado para falar não há coisa alguma aqui então o Persone também o Persone é não há nenhuma pessoa que é diferente do Neã geralmente quando o Sartre usa o Neã ele está falando da nossa estrutura ontológica então o Nada é o Nada de ser o nosso passado que nós somos como não sendo mais o Nada como projeção para possibilidades do que não somos ainda então esse não ser essa relação entre ser e nada agora o Rian o Sartre utiliza por exemplo quando fala não tem que o Donizete deu o exemplo não tem nenhum dinheiro no meu bolso ou Persone para falar que Pedro não está não está no bar e essas coisas se relacionam claro é porque eu sou a projeção da minha própria possibilidade é porque eu sou o meu próprio Nada como que eu posso me projetar para o futuro para tentar ver se tem um objeto dentro da gaveta então eu digo não há nenhum objeto dentro da gaveta então esse nenhum do Rian se relaciona com o Neã da nossa estrutura ontológica mas acho que a dificuldade é que o Sartre nas estruturas do Paracy ele utiliza o Rian eu creio talvez no sentido ontológico quando ele diz que ele utiliza o Rian para dizer que não há nada separando o passado de nós mesmos ele utiliza o Rian para dizer que também não há nada separando a consciência de si mesmo esse Rian significa que não tem mesmo algo entre mim e o passado não tem coisa alguma como não tem algo o Sartre usa até a expressão não tem uma lâmina me cortando do passado esse Rian o Sartre está utilizando não para falar de algo que não está na gaveta ele está utilizando esse Rian para falar da própria estrutura ontológica do Paracy como não tendo algo cortando esse Paracy do seu próprio passado então a relação do nosso passado nós somos o passado então não tem nada separando do passado nós somos como não sendo mais e aí tem essa estrutura nadificadora que aí então utiliza o Neã para dizer que eu sou como não sendo e esse Neã esse Neã esse nada me constitui mas e aí prosseguindo a pergunta é então tem uma relação inestrincável entre nada e Rian que remete a relação entre ontico e ontológico e talvez eu tenha feito assim uma certa violência hermenêutica talvez várias delas uma tentando fazer uma relação entre o Serio Nada e a Nause utilizando a linguagem sobre o tempo no Serio Nada para falar sobre a Nause mas eu acabei utilizando o termo Rian nesse sentido ontológico também no sentido que o Roquentin ele não projeta suas próprias possibilidades ele é um personagem que se vê sem nenhum projeto nesse sentido ele não realiza essa nadificação para o que ele não é ainda mas ele é como se ele fosse alguém que não dando não colocando nenhum projeto para si mesmo é como se ele tivesse um Rian de projeto e daí tentei distinguir isso de esse Rian de projeto nada de colocar projeto seria uma nulidade diferente de uma projeção de possibilidades para o que não é ainda que então se relacionaria com a nadificação com o nada que seria então propriamente a nadificação e daí eu roubei essa essa diferenciação entre nulidade e nadificação da da Eliana Paiva perfeito perfeito eu já vou te deixar na mesa porque tem uma última pergunta do Lucas Palmié e vou te colocar junto com o Tiago só um pouquinho cadê o Tiago aqui antes de mais nada da Elogia excelentes apresentações tem uma pergunta para o Tiago e para o Gabriel é possível pensar uma crítica satriana ao humanismo burguês na medida em que esse humanismo tenta dar sentido certa ordem a contingência do ser das coisas cuja apreensão provoca o sentido nauseante e do ser humano cuja apreensão provoca o sentido angustiante não sei se a gente estabelece uma ordem quem quer eu acho que a pergunta é para para ambos pelo que eu entendi quem gostaria de começar eu acho eu vou começar só para depois passar a bola para o Tiago que eu acho porque durante a exposição dele eu pensei em algo que ele falou que talvez possa se relacionar com o que ele falou sobre o humanismo que é o fato de ele citar o existencialismo e o humanismo para dizer que não há um conjunto de significados sentidos prévios alguma coisa nesse sentido contra um certo humanismo que coloca um sentido já dado já prévio para significar previamente humano e justamente o Sartre vai colocar um humanismo que nos coloca como essa abertura creio como uma abertura de possibilidades então eu acredito que talvez esse humanismo seja carregado de náusea e de angústia justamente porque esse sentido está por se fazer está em aberto então eu acho que eu diria isso da pergunta do Lucas Tiago pronto é seguindo aí a fala do Gabriel eu concordo completamente com o Gabriel e acho que a pergunta do Lucas ela já induz essa própria resposta que de fato o o humanismo sartreano tem pouco ou nada de humanismo burguês inclusive é interessante pensar que o humanismo é um o essencialismo é um humanismo que essa primeira tentativa primeira não a segunda na verdade tentativa de Sartre de aproximação oficial com os comunistas ela é precedida por um texto essa sim a primeira a primeira tentativa de aproximação que é um textozinho que é esclarecimento sobre o existencialismo o existencialismo um esclarecimento a propósito do existencialismo um esclarecimento é esse o nome do texto está lá no apêndice do Les Écrits de Sartre e que ele fala essa sim de fato é inclusive a primeira tentativa dele de se vincular ao humanismo marxista de alguma forma comunista e lá nesse texto fica muito claro que a concepção de Sartre de humano é a concepção de Marx ele usa ele faz diretamente a referência a Marx no sentido de que tal como Marx o existencialismo sartreano pensa que o homem ele é ao se fazer e se fazendo então aí ele descarta completamente um humanismo predicativo tal como a burguesia ascendente a burguesia iluminista ela elabora e abre completamente a possibilidade de deixar como o Gabriel falou muito bem esse processo de feitura do humano sempre em aberto e nunca vai se fechar é importante pensar nisso como um autor da tradição dialética o Sartre ele é indiscutivelmente um dos grandes representantes da dialética francesa ele ao modo do Hegel a história não para isso é uma questão importante para se pensar na teoria da história do Hegel essa história não para quando a gente pensa em a elaboração marxiana sobre isso a história não para então é natural que esse processo de feitura humana ele é indefinido agora ao mesmo tempo como eu falei no finalzinho da minha fala é interessante que o Sartre nos dá de alguma forma alguns critérios avaliativos das experiências históricas humanas quando ele pensa que uma experiência será tão mais bem sucedida quanto mais autêntica ela for no sentido de quanto mais ela reconhecer ela tiver espaço para o reconhecimento da autenticidade da condição humana ou seja da sua liberdade absoluta liberdade originária perdão ou seja da sua contingência originária então é interessante a gente pensar que por exemplo volto a Fanon o Fanon ele tinha uma uma discussão muito interessante com o pessoal do Neglective porque existia uma reivindicação por parte de Cezé por parte de alguns do Sangô uma reivindicação por exemplo de uma certa de uma inversão de valores a respeito da cultura africana e o Fanon ele reconhecia o caráter tático deste movimento mas ele não aceitava o caráter estratégico porque ele não reconhecia a necessidade de se reivindicar a África que havia sido destruída pelo colonialismo mas de emancipar a África que havia se construído inclusive através da prática colonial então a questão não era voltar a África era criar uma nova África que fosse interessante como projeto humano e não como projeto para os africanos então o Fanon ele reivindica a universalidade precisamente porque seria porque ele critica por exemplo o misticismo de algumas tradições africanas isso seria de alguma forma não reconhecer a absoluta contingência humana tal qual o humanismo clássico burguês também não reconhece a absoluta contingência humana então nesse sentido Sartre se afasta completamente do humanismo clássico burguês por expulsar a tese mais uma vez marxiana de que é o homem que faz sua história ainda que ele não saiba exatamente como ele está fazendo acho que essa que é a questão central eu tento muito para puxar assim né gente acho que é muito interessante a gente puxar essa proximidade Sartre e Marx que eu acho que é uma proximidade muito importante que acaba muitas vezes não aparecendo tão claramente eu iria também eu como melocultiano de começo sempre tem aquele comentário invejoso quando eu vejo falar sobre Sartre a quantidade de parabéns a quantidade de elogios que teve as falas a gente sempre fica meio invejoso assim e tal e produz filosofia própria mas gente obrigado parabéns mesmo muitos comentários aqui muitas perguntas muitas perguntas muito boas eu finalizo aqui então as comunicações sobre Sartre lembrando que nós temos daqui deixa eu ver talvez uns 20 minutos a mesa redonda com o professor Luciano Dunizete que estava aqui agora de tarde e o professor Renato do Santos Belo que é a mesa sobre Jean Paul Sartre eu acho que hoje em dia é para falar de Sartre os melocultianos invejosos a gente fica só chupando dele obrigado gente obrigado a quem estava presente aqui também e é isso e é isso